Várias perguntas, porque o cara é fã. Como está o boteco lá? Tá bombando, tá bombando. Amanhã tem pagode. Tem pagode lá, a página azul. Cadê a banda? A banda está por aí? A banda está por aí, a banda aqui ó. É o nome da banda? É o nome da banda. Ó, como é que chama lá? JG Tatuai, só ir lá. Nós resolvemos. Marketing, faz a propaganda. Marketing, desenho, Tatuai. Propaganda. Poxinha. CD. Tudo conosco. Dependendo.